Boa tarde, Lucas! Entrou na aula certa, amor! Viz o rostinho assustado, hein? Boa tarde, Alê! Alê cortou o cabelo! Obrigada, meu anjo! Muito obrigada! Boa tarde, Miguel! Boa tarde, Bruno! Está entrando agora! Ah, não, não é o Bruno! O Bruno é o pai! Samuel, meu anjo! Boa tarde, Samuel! Boa tarde! Lindeza! Só assim para a professora ter você na sala, né? Só desse jeito! Boa tarde, Eduarda! Eles estão todos com a carinha de interrogação! A professora já vai explicar já, tá, meus amores? Boa tarde, amor! Feliz aniversário! Obrigada! Feliz aniversário! Você também! Obrigada! Os meninos lá da outra sala cantaram parabéns! Tem que ver! Que coisa linda! Fizeram o coração! Feliz dia das mulheres para vocês! Obrigada! Feliz dia das mulheres para a sua família! Amém! Feliz dia das mulheres para você também! Que Jesus possa me ajudar muito! A vida de vocês! É minha avó! É sua avó, né? Feliz dia das mulheres para a sua mamãe também! Amores, olha só! Já deu um minuto! A professora já vai explicar! A Dana, a professora Dani, caiu, parece com uma árvore lá na perto da casa dela! E, no cabo da internet, eu não sei direito o que aconteceu, mas é algo assim! Parece aquela chuva, estragou algo lá na rua dela e ela está sem internet! Então, hoje eu vou passar a aula para vocês, aula de história, não é mesmo, meus amores? Então, vamos lá! Só que mais um pouquinho, as crianças... Mas eu já vou começar, tá bom? Olha só, meus anjos! Está gostando da aula ou é o Samuel? Está gostando das aulas? Você está tentando a professora Dani? Estou, a professora Dani! Estou, a professora Dani, a professora Dani, a professora Dani e Gislene, colégio Noemi Campos. Vamos lá, meus amores, para o cabeçalho, aquele que vocês vão escrever lá no caderno, aula 11 de história, 8 do 3 de 2021, livro, páginas 120 e 121, tudo tem um nome, vamos lá, tudo tem um nome. Professora, vai dar um tempo aqui para vocês escreverem no caderno, tá bom? Samuel, escreve, Samuel, pode ficar brincando, vamos lá, Samuel, vamos escrever ali, aula 11 de história, a professora quer ver a sua letra, deve ser linda igual você, a professora ainda não conhece a sua letra, vamos ver? Professora, enquanto isso, vai olhar no rostinho de vocês aqui, ó. Muito bem. Nós vamos fazer a aula do livro, viu? Quando terminar, pode ir fazendo joinha para a professora, tá bom? Lê, Lê, você já está fazendo o cabeçalho, meu amor? Tá estranhando a professora? Porque a Délia está sem internet lá na casa dela, a internet... Eu sei. É, você ficou sabendo, né? Pois é. Quero ver essas letras bonitas aí, quando terminar, pode levantar o caderno para a câmera para mim ver, tá bom? Tá bom? Hoje tem uma historinha bem legal que eu vou contar para vocês, do senhor Marcelo. Tchau. Obrigado. Isabel é do primeiro ano B? É Isabel é do primeiro ano B que está aqui? É Isabel é do primeiro ano B? Parece que eu estou reconhecendo. Oi, Isa, meu amor. Essa aula aqui não é para vocês, não, tá? É só para o primeiro ano A. Essa aula é a mesma que a professora acabou de dar para você. Porque a professora Dani está sem internet, então eu vou dar essas aulas para a turminha dela, tá bom, meu amor? Para você já encerrou por hoje, tá? Então pode descansar. Beijo, beijo até amanhã. Aqui vai ficar comigo só o primeiro ano A, tá bom? Nós você vai ver a mesma aula que você já viu. Tchau, minha princesa. Vamos lá. Todo mundo já terminou de fazer o cabeçado? Terminou, Lelê? Não. Tchau, minha princesa. Tchau, minha princesa. Tchau, minha princesa. Só mais um minutinho, viu? Tchau, minha princesa. 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 Quem estiver aqui no livro, página, deixa espaço assim de mais uns dois números dois aí, tá bom? O papai, a mamãe, quem estiver ao lado vai orientar o tamanho do espaço que tem que deixar. Então vamos lá. Deixa a professora diminuir aqui. Aqui tá assim, lá na página 120. Está assim, olha. Tudo tem um nome. O nome identifica todas as coisas que existem. Objetos, animais, flores, tem nome. Tudo tem nome. Cada tipo de flor, por exemplo, recebe o nome. As árvores, não está escrito aqui não, isso aqui é a professora que tá falando. As árvores, por exemplo, cada uma tem um nome. Tem árvore que chama Ipê, tem árvore que chama Jatobá, tem árvore que chama Pinheiro. E assim são variedades por todo mundo. E aqui as flores também é a mesma coisa. Cada espécie de flor tem um nome. Então tem a espécie de rosas, de hortência, de cravo. Tudo tem nome. Olha só, para vocês verem. Aqui eu estou num escritóriozinho e tudo tem nome. Tem esse aqui, esse objeto aqui, que é o quadro da professora, onde a professora escreve as coisas para os alunos. E onde o quadro está, que a professora improvisou, é um armário. Ou seja, tudo na vida tem nome. Papel tem nome de papel. Borracha tem nome de borracha. Caneta tem nome de caneta. Tudo tem nome. Igual as pessoas. E aqui, meus amores, olha só. Está escrito assim, olha. Escreva o nome de cada objeto. A professora não está com a lista de vocês. A professora vai chamar aqui, pelo quadrozinho aqui. Estou vendo aqui o Lucas. Depois eu vou chamar outros alunos também. Lucas, fala para mim, meu amor, que imagem é essa daqui? Liga o seu microfone, meu anjo. Eu não estou conseguindo ouvir o seu áudio. Será que você não está ouvindo? Porque eu estou caindo e você está respondendo. Não, é porque eu não estou ouvindo com clareza, meu anjo. Qual é o nome da imagem que está aqui? Uma casa. Casa. Como que eu escrevo casa, Lucas? Como que eu escrevo casa? Isso, C. Como que eu faço o K? O A. Muito bem. E como que eu escrevo Zá? Eu vou escrever Zá, Lucas. Muito bem. O F e o A. Casa. Muito bem. Parabéns, Lucas. Vou chamar uma criança aqui. Vamos lá, Samuel. Samuel, liga o seu microfone, amor. Vou chamar uma criança de cada vez. Só a criança que eu chamar que vai ligar o microfone, tá bom? Samuel, amor, liga o seu microfone. Fala aqui para a professora. Qual é essa imagem aqui? Qual é essa imagem aqui? Essa aqui, que a professora vai fazer um risquinho aqui embaixo. Que imagem é essa, amor? Oi? Liga o seu microfone. Ligou. Vamos lá, meu anjo. Que imagem é essa aqui? Conseguiu? Ah! Espera aí. Por quê? Pronto, meu bem. Pronto. O que é? O que é? Caneta. Muito bem, meu príncipe. Olha só, como é que eu escrevo K, de caneta? Como que eu escrevo K? Qual é a letra que eu vou usar? K? T-A! Muito bem, criança inteligente. Muito bem. K, amor, como que eu escrevo? Né, né. Quais letrinhas que eu vou usar? N-E-R! Muito bem, criança esperta. Como que eu escrevo T-A? T-A! T-A, muito bem, meu amor. Olha só o que o Samuel escreveu. O Radegui Lutê. Oi? O Radegui Lutê. Você abiscou T igual a professora. A professora também abiscou aqui. Amor, olha só. Aí, juntando aqui o C-A com o N-E, o T-A, vai ficar? Pode ler aqui. Caneta. Professora. Tá, criança esperta. Muito bem. Muito obrigada, Samara. Por ter ajudado a professora, tá bom? De nada. Miguel, agora... Professora. Oi, Isabelle. Pode falar. Desculpa, é aqui. Onde é a aula de educação física? Ah, vai ser lá no link da professora Ingrid. É lá da professora Ingrid, tá amor? Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, senhora. Miguel, agora é com você, Miguel. Fala pra mim, que imagem é essa aqui, Miguel? Oi. Que imagem é essa ali, Miguel? Essa aqui, ó. Panela. Panela. Como que eu escrevo pá? De panela. Muito bem, criança esperta. Como que eu escrevo né? Pá, com né e o lá. Muito bem. Como que eu escrevo lá? Lá. L e a. L e a. Agora, como que eu vou juntar? Essas sílabas aqui vão dar mal. Ao pá, com né e o lá. Que palavra que formou? Panela. Panela. Parabéns, criança esperta. Muito bem. Obrigada, viu, Miguel? Aí aqui nós vamos continuar nossa leitura. Os lugares, como os lugares, os municípios e os países também têm nome. A imagem ao lado mostra o município do Recife, as margens do rio Capibaribe. Você percebeu que os rios também têm nome? Olha só que interessante. Nós temos o Rio das Velhas, o Rio do Onça, o Rio Vermelho, o Rio Doce. Até os rios têm nome. Amores, até as praias têm nome. Vocês vão amar praia, tem praia das contas, praia dos castelhanos. Praia, tudo tem nome. Rios, as praias, tudo tem nome. Muito interessante. Vocês vão escrever nesse espaço aí embaixo o nome dos objetos aqui, tá? Tá. Oi, amor, pode perguntar. Pode falar, Lê. Mas não tem nome, não tem nome, mas o Mano tem. Eu não entendi, amor. Fala novamente. A Céééé não tem sobre nós. A Céééé é sobre nós. Mas as coisas não tem, o Mano tem. Não tem, a diferença é isso mesmo. As pessoas têm sobrenome. Nós vamos falar disso mais tarde, daqui a pouco. Há dos objetos e as coisas não tem. Aqui tá assim, ó. Qual é o nome do lugar onde você vive? O local onde você vive? A professora vai perguntar pro Alex. Alex, qual que é o nome do seu bairro, da sua cidade? O local onde você vive? Qual que é o nome? Coloca a sua rua. O local onde a gente vive. Olha só, meus amores. Nossa casa, o local onde a gente vive, está situado numa rua que tem um nome, que está situado num bairro, que também tem um nome, que está situado em uma cidade, que também tem um nome, que está situado num... Rua 35. Rua 35. Rua 35. Rua 35? Olha só. Aí, depois, que vai estar situado em um país, vai estar situado em um planeta, que também tem nome, que é o planeta Terra. Ou seja, eu, Gislene, moro na rua Coluna Prestes, no bairro Peuvidência, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, em um país chamado Brasil, em um planeta chamado Terra. Então, tudo tem um nome. É um dentro do outro, tá bom, meus amores? Aqui, vocês vão colocar aqui pra mim o local onde vocês vivem, a cidade, o bairro. O que vocês colocar aqui vai estar sendo a resposta certa, tá bom, amores? Olha aqui. Peço, pato. Não tem que ser aumentado. Não tem que ser aumentado. Dequi a pouco a professora já está pulando. Dá pra pôr. Quando terminar, dá um joinha pra minha pessoa. Pode passar? Eu fiz o novo da minha casa. Isso. Essa aqui é pessoal, a professora nem vai completar. Aí, aqui, meus amores, está assim, olha. Deixa a professora apagar isso aqui. Aqui vai estar assim, olha. Na página agora, 21, 121, vai estar assim, olha. As pessoas também têm nome. E é por meio do nome que elas são identificadas. O nome faz parte da história de cada pessoa. Aí, aqui, olha. Nós vamos pintar o nome. O primeiro nome nosso. Por exemplo, meu nome é Gislene. Então, eu vou pintar aqui, ó. Vou pintar a letra G. Vou pintar a letra I. Vou pintar a letra S. Vou pintar todas as letras do meu primeiro nome. Vocês vão pintar a letra do nome de você. O Samuel, por exemplo, vai pintar a letra S, a letra A, o L, o U, o E e o L. O Alexander vai pintar as letras que compõem o primeiro nome dele, tá bom? Vai colorir aqui nesse alfabeto que está aqui, tá bom? O A, o L, o L, o L. É, Clarinha, as letras do seu nome. Lucas, o Lucas vai pintar o L, o U, o C, o A e o S. Olha só, o Lucas vai pintar o L, o Lucas vai pintar o U, o Lucas vai pintar o U, o Lucas vai pintar o S, o C, o Lucas vai pintar o A e o Lucas vai pintar o S. Só que é para pintar. A professora está só colorindo, só circulou, porque pintar com o mouse é muito ruim, né? Quando terminar, pode dar ok para a professora, tá? Tá? Tchau. 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 Luiz, terminou, Luiz? Qual que é o exercício? Professora, qual que é o exercício? Agora. Agora. Página 121 e 120, 120 e 121. Terminei, professora. Terminaram? Muito bem. Então, vamos lá, que a professora vai continuar passando. A professora só vai dar mais um minutinho. Depois, as mamães que entraram atrasadas, vê lá a aula gravada, tá? Para a criança completar o livro. Tem criança que tem o nome maior, né? É Alexander, né? Vai demorar um pouquinho mais. Eu não acabei, professora. Pronto. Todo mundo terminou? Vamos lá. Aí, aqui embaixo, está assim. Agora, escreva o seu nome. Ou seja, o Samuel, que pintou aqui o nome dele aqui, agora ele vai escrever aqui, ó. Deixa eu só pegar o lápis preto. Agora, ele vai escrever aqui, ó. Cada criança vai escrever o seu nome aqui, tá? O Alexander vai escrever Alexander. O Lucas vai escrever Lucas. O Miguel vai escrever Miguel. O Samuel vai escrever o seu nome. O Samuel, que coloriu aqui os nomes, as letrinhas do nome dele, vai escrever agora Samuel aqui embaixo. Tá bom? Cada criança. Boa tarde, professora. Boa tarde, Laís. Laís está na minha lista, mas ela é do primeiro ano B. Olha só. Mas aparece lá na minha lista, viu, Laís? Opa, o... Vi. Oi. A minha aula... A aula de quem? Liga a câmera para mim ver seu rostinho. Só para saber se é meu aluno ou se... Ah, sim. Da Dani. O amor, agora é aula de história. Nós estamos lá na página 120... 121, tá bom? Uhum. Uhum. Aí, aqui, vai estar escrito assim. Além do nome, a maioria das pessoas tem sobrenome. O sobrenome identifica a família a qual nós pertencemos. Ele também ajuda a diferenciar as pessoas com o mesmo nome. Por exemplo, aqui está escrito aqui, ó. Esse garotinho está falando. Eu sou o João Pereira. E ele é o João Gonzaga. Olha só. Do João, mas com sobrenome diferente. Mas tem casos de alguns nomes. Por exemplo, essa mocinha aqui de bicicleta, ela está falando. Eu sou a Rita Pereira Silva. Então, pode ser que ela vai encontrar outra Pereira Silva. Mas dificilmente vai ser Rita. Pode ser Maria Pereira Silva. Pode ser Joaquina Pereira Silva. Rita vai ser um pouco mais difícil essa coincidência. Mas por que o sobrenome dela é mais fácil de encontrar do que, por exemplo, Gonzaga? Porque Pereira Silva tem uma linhagem lá. Depois nós vamos ver isso aqui mais para frente. Lá, alguns séculos atrás, os povos brasileiros eram registrados com sobrenome. Por exemplo, Alves, de Pedro Alves Cabral, Pinho, de uma cidade. As pessoas que nasciam em determinadas cidades, que tinham muito essa árvore, Pinho, eles colocavam o nome dessas pessoas de Pinho. Ferreira, o local onde se trabalha com muito Ferreira, eles também usavam esse sobrenome para registrar as pessoas daquela região. Então, alguns sobrenomes do Brasil têm um... Coincide, parece, porque a origem tem essa origem lá do século atrás. Mas tem outros sobrenomes que é muito difícil, que não é brasileiro. Então, é muito mais difícil de ter essa coincidência. Por exemplo, o meu nome. O meu nome, o meu sobrenome é Benevenuto Hoffman. Dificilmente eu vou achar outra Gislene Benevenuto Hoffman. Eu posso achar a Maria Joaquina Hoffman, porque o Hoffman é mais comum. Mas o Benevenuto é muito difícil. E com o meu nome todo, então, vai ser mais difícil ainda. Tem outros sobrenomes, por exemplo, igual... Eu estou sem sua lista aqui. Por exemplo, o Samuel. O Samuel é o sobrenome dele todo. Dificilmente eu vou achar um outro Samuel que tenha o sobrenome dele igualzinho. Eu posso achar só um pedaço do sobrenome dele. Se for Pereira, ou se for Ferreira, ou se for Alves, ou se for Pinho. Um nome mais comum. Mas se não for, se for um nome mais diferenciado, aí eu não vou achar. Tá bom? Aí aqui está pedindo aqui, escreva o seu sobrenome. Então, eu também não estou com a lista aqui do nome do Samuel. Mas eu tenho uma lista antiga aqui que... Samuel Oliveira Costa. Oliveira Costa. Vai ser difícil eu achar outro Samuel Oliveira Costa. Muito bem, Samuel. Parabéns para você, garota esperta. Então, vai ser muito difícil eu achar um Samuel Oliveira Costa. Eu posso achar um Pedro Costa. Posso achar um João Oliveira, que tem só um pedaço do sobrenome dele. Mas ter o sobrenome dele completo e ter o nome dele é quase que impossível achar. Igual eu posso achar outro Alexander, mas eu jamais vou achar o Alexander Lacerda Barbosa. Igual. É muito difícil. É lógico que tem algumas regras, né? Tem na história de que tem pessoas que são... Que tem o mesmo nome. São charas em tudo. Mesmo nome e sobrenome. Mas é o caso mais raro de acontecer. Tá bom, meus amores? Então, aqui, vocês vão colocar o sobrenome de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. O Zoom aqui já deu... Já deu indícios que já vai acabar. Antes de terminar, eu vou passar aqui o slide aqui, porque senão nós vamos ficar devendo aqui essa parte. Tá bom, meus amores? Tá assim. A escolha do nome. Isso aqui é um texto lá da Ruth Rocha. Olha que texto interessante. A escolha do nome de cada pessoa tem uma história. Olha só. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Tem uma história. E pode ser feita de diferentes maneiras. Conheça a história da escolha do nome de Marcelo. Um menino muito esperto e curioso. Uma coisa que eu não falei do sobrenome. Geralmente, nós temos o nome da nossa mamãe e do nosso papai. Tem criança que vai ter só o nome da mamãe. Tem criança que vai ter só o nome do papai. Eu, por exemplo, eu só tenho o nome do meu pai. Eu não tenho o nome da minha mãe. Meu pai registrou todos os filhos só com o nome dele. Não colocou o sobrenome da minha mãe. Mas hoje em dia isso é muito difícil de acontecer, né? A gente coloca o nome do pai e da mãe. Aí aqui tá escrito assim. Continuar na história aqui do Marcelo. Olha só. O nome de Marcelo. Aqui ele pergunta pra mamãe dele. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo. Foi o nome que seu pai e eu escolhemos. Aí aqui ele pergunta de novo. E por que é que não escolheram Martelo? Olha, ele queria chamar Martelo, criança. Tem cabimento isso? Ah, meu filho. Martelo não é nome de gente. É nome de ferramenta. Por que é que não escolheram Marmelo? Ele faz outra pergunta. Ele não queria se chamar Marcelo. Aí aqui a mãe dele responde. Por que Marmelo é nome de uma fruta, menino? E a fruta não... Aí ele questiona de novo. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo? Olha só. Ele queria chamar qualquer coisa menos Marcelo. Aí esse texto é de Ruth Rocha e Marcelo Marmelo. É o nome do texto. É um texto muito engraçado, né? Já pensou se ele chamasse Marmelo ou Martelo? Aí aqui nós vamos relembrar aqui, olha, os sobrenomes. Como nós falamos sobre o sobrenome nas outras aulas passadas. E aqui tá assim, olha. Os sobrenomes podem informar sobre a origem familiar de cada um. Pode-se destacar que há sobrenomes de origens distintas, como os portugueses. Foi aquilo que a professora explicou lá atrás. Sabe aquelas, os nomes, sobrenomes, que eram de determinadas regiões? Ou de determinados portugueses da monarquia que vieram pra cá? Então, alguns sobrenomes deles. Por exemplo, meu pai tem Alves. Então, esse Alves é do Pedro Alves de Cabral. Esse sobrenome dele. Então, fazia muito isso antigamente, né? Aqui, como os portugueses, italianos, libaneses, japoneses. E isso está relacionado à história do Brasil. Assim, o nome das pessoas também informam sobre sua história. Ou seja, o nome de todos nós está relacionado com a nossa história. Com a nossa cultura de vida. Está tudo relacionado com isso. E aqui, meus amores, rapidinho, antes que a aula acabe, está aqui o para-casa. E aqui está assim. Escreva em seu caderno o nome, o seu nome. E depois vocês vão escrever o nome da sua cidade, do seu bairro, da sua rua e de um comércio. O nome de um comércio que tem próximo à sua rua. Por exemplo, quem mora perto da padaria Pão de Mel, vai escrever lá. Porque a padaria é um comércio, o Pão de Mel. Quem mora perto da pizzaria do Guarani, vai escrever a nome da rua. E o comércio mais próximo à pizzaria do Guarani. Eu moro perto do supermercado Pagpoco, que é um comércio. Então, aí eu iria colocar assim, olha. Vou escrever o nome da minha cidade, Belo Horizonte. O nome do meu bairro, o meu bairro é o Providência. O nome da minha rua, é a Rua Coluna Prestes. E o nome do comércio que é mais próximo à minha casa. Aí eu iria escrever o supermercado Pagpoco. Então, cada um de vocês vai fazer dessa forma. Vai estar escrito isso aqui também, essa descrição do para-casa lá na Escola Web. Se quiser copiar aqui, é melhor que não precise de ir lá, recorrer lá, tá? Qualquer coisa, se não der tempo de se copiar aqui. Porque na sua aula daqui a pouco vai cair. Aí pode recorrer lá ao Zoom, tá bom? Deu para todo mundo fazer direitinho? Tem mamães aí que é esperta, já está fotografando. Eu também iria fazer isso. Iria fotografar, depois é só... Eu vou fazer aqui. Hum? Oi? Eu vou fazer isso aí. A aula de matemática vai ser com você? Vai ser comigo. Hoje as aulas... Vocês têm só mais uma aula de matemática? Vai ser comigo. Por conta da internet lá da Dan. Ela está sem internet. Essas coisas acontecem. Aí uma professora vai salvando a outra. Semana passa. Ela está sem luz. Ela está sem luz. É porque parece que caiu alguma coisa na rede elétrica dela lá. E ela está sem luz, sem tudo. Semana passada era eu. Meu computador ficou com vírus e ele não abria por nada. Aí ela deu as aulas para mim. E a gente vai fazer isso. Uma vai salvando a outra. Para não deixar você sem aulas, viu? Como é que vocês são muito importantes, crianças lindas. Meus amores, olha só. Todo mundo já fez? Então a professora vai encerrar aqui porque o Zoom está demorando um pouco para liberar essa aula para mim, tá bom? E aí eu já vou baixar a outra aula para vocês de matemática. Pode falar, Eduarda. Quer falar alguma coisa? A professora. Ah, pode falar, Laís. A professora. Olha aqui. Qual é a ficha da primeira folha? Do caderno aqui. Qual é a ficha? Você está falando de geografia? Geografia é aquela ficha que eu estou sem ela aqui para te mostrar. Espera aí, deixa eu ver se eu acho ela rapidinho aqui. É essa ficha aqui, ó. Investigar o assunto. É sobre a sua vidinha aqui. Está vendo essa ficha aqui? Que pergunta aqui, olha, o seu nome completo, a sua idade, o dia e a data que você nasceu. É a ficha 42. Está lá naquele bloco lá de fichas. Lá nessa pasta aqui, ó. Ficha 42 fica nessa pasta aqui, ó. Laís, está vendo? Isso, a ficha 42. Depois a Dani vai voltar nela. Se ela não tiver terminada. A minha turma lá não terminei ela ainda, não. Está bom? Ixi, meu mouse molhou aqui. Está bom. Está bom, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Vou lá baixar a aula de matemática para a gente. Já pode pegar aí, caderno e livro de matemática, tá? Beijo, beijo. Tchau, vai,winning. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.